Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Na buceta dela é pau O Felipe tá na moda e as novinhas gostam Na buceta dela é pau Na buceta dela é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Na buceta dela é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau É pau É pau É pau É pau Legenda por Sônia Ruberti